Há 20 anos a Associação Caatinga trabalha pela preservação da caatinga e o Tatu Bola se tornou a espécie bandeira dessa luta. Ele é o menor tatu do Brasil e há poucos dados ecológicos sobre a sua espécie. E o pior, seu nome consta na lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção. Isso significa que se nada for feito, o Tatu Bola irá desaparecer completamente em 50 anos, ou até menos. Protegendo o Tatu Bola, estamos cuidando do seu habitat e de todas as outras espécies que vivem na caatinga. E você pode nos ajudar. Queremos construir o Centro de Pesquisa e Conservação do Tatu Bola. Ele dará suporte a uma equipe multidisciplinar e estará aberta a cientistas, pesquisadores e pessoas comprometidas com a espécie e com a caatinga. A construção do Centro será um grande avanço para a ciência brasileira. Além de estudos sobre o Tatu Bola, serão desenvolvidas pesquisas sobre outras espécies do bioma caatinga. Nós contamos com a colaboração de todos. Faça a sua doação, pode ser qualquer valor e nos ajude a divulgar a campanha. Proteger o Tatu Bola significa garantir a preservação do meio ambiente. Eu protejo o Tatu Bola.